Quero mais dizer que o movimento associativo é uma riqueza maior para Setúbal. É com estes homens e com estas mulheres que nós fazemos trabalho de dinamização social. Fazemos trabalho de solidariedade e de apoio social. O Núcleo dos Amigos do bairro Santos Nicolau celebrou 31 anos na noite de 11 de junho com uma sessão solene na qual o Presidente da Câmara Municipal, André Martins, destacou a importância do movimento associativo no Conselho de Setúbal. Na sede do Núcleo, que se encheu de sócios e de representantes de diversas coletividades do Conselho, o Autarca salientou também que as coletividades ajudam a combater a solidão de muitas pessoas. Hoje, cada vez mais, as pessoas vivem isoladas. E eu creio que as coletividades têm tido e creio que têm aqui um papel cada vez mais importante no sentido de que esse isolamento seja cada vez mais controlado. Basta que ele seja controlado. O Bispo de Setúbal, Dom Américo Aguiar, corroborou as palavras de André Martins destacando o trabalho altruísta de todos os que se envolvem nestas associações. Não são as casas. O que constrói um bairro é a ligação entre as pessoas. Na sessão, o Presidente do Núcleo dos Amigos do Bairro Santos Nicolau, Agostinho Ferreira, anunciou a criação de uma nova secção desportiva. Vai ser a criação da secção de futebol de veteranos. E em véspera das Marchas Populares de Setúbal 2024, que no dia 15 têm o desfile de apresentação na Avenida Luísa Toddy e nos dias 21 e 22 os desfiles a concurso no pavilhão municipal das Manteigadas, foi cantada a Marcha do Núcleo dos Amigos do Bairro Santos Nicolau. O Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião e representantes da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, da Associação das Coletividades do Conselho de Setúbal e da Federação das Coletividades do Distrito de Setúbal marcaram também presença na comemoração do 31º aniversário da coletividade. Tudo o que se mete na rua tem um trabalho por trás e nós, a esse ponto, somos só espetaculares. Obrigado.